Sim, o Rony nasceu prematuro, né, de 29 semanas, aí ocasionou falta de oxigenação cerebral, né, depois de ficar um mês e oito dias na UTI, a gente descobriu que ele estava com hidrocefalia. A nossa equipe de reportagens veio até a cidade de Amaporã, distante cerca de 38 quilômetros da cidade de Paranavaí, para contar a história de um pequeno guerreiro. Esse pequeno guerreiro se chama Raoni. Ele tem apenas cinco anos de idade e desde pequeno foi diagnosticado com uma grave doença, hidrocefalia. A mãe, desesperada, realizando diversas campanhas, amigos e familiares ajudando para arrecadar uma quantia de 100 mil reais para fazer uma cirurgia. E hoje, você que está em casa, vai acompanhar comigo essa história emocionante. Roda lá! Vou de casa! Dá licença? Tudo bem? É aqui que mora o Raoni? A senhora é o quê? A mãe dele? Como é o nome da senhora? Vem aqui. Tudo bem, Pamela? Bom, a gente veio conferir hoje a história do Raoni, mostrar a história do Raoni para o pessoal que está em casa, que está acompanhando a gente, né? O Raoni, quantos anos ele tem? Cinco anos. Cinco aninhos, né? Vamos lá conhecer ele, então? Vamos! Comida o pessoal que está em casa para conhecer. Vem, gente. Vem com a gente. Vamos lá conhecer o Raoni. Vem cá. Legal. Bom, nós já estamos aqui na casa do Raoni. Chegamos aqui para falar sobre essa figurinha. Um garoto que está precisando muito da sua ajuda. Vou conversar agora com a mãe do Raoni. Conta para a gente um pouquinho sobre a história do Raoni. Como é que foi o nascimento do Raoni? Ele também já teve dificuldades ali no nascimento? Sim, o Raoni nasceu prematuro, né? De 29 semanas. Aí ocasionou falta de oxigenação cerebral, né? Depois de ficar um mês, oito dias na UTI, a gente descobriu que ele estava com hidrocefalia. E depois disso que começou toda a luta de vocês, da família, né? Sim. Aí depois, com o passar do tempo, né? Saiu da UTI, a gente já foi atrás dos profissionais qualificados, que é neurocirurgião, neuropediatra, né? E para todo esse aparato médico, isso não é fácil e também não é barato, né? Não. A gente tenta de tudo para fazer pelo SUS, a grande maioria, como as fisioterapias, consultas. Mas tem vezes que a gente tem que arcar com o nosso bolso, né? Porque não é que o SUS seja ruim, eu sempre falo. Mas a demanda é muito grande, né? Então é complicado às vezes. E hoje você trabalha? Você precisa sustentar a casa? Você mora sozinha? Não, eu moro com a minha mãe, né? Que me ajuda bastante, porque eu não trabalho. O Raoni tem que fazer várias consultas sempre, assim, durante a semana, fisioterapias. E acaba me sobrecarregando, eu não posso trabalhar. E hoje para ajudar o Raoni, o que vocês precisam? Qual é a demanda de vocês? Hoje a gente está pedindo ajuda de todos para a gente arrecadar um valor de 100 mil para fazer custear uma cirurgia que o Raoni precisa de urgente. Porque sem essa cirurgia, o Raoni está tendo deformidades, né? Já tem o quadril luxado, sente dores, está com problema na deglutição, na hora de engolir. Então a gente está correndo contra o tempo para o quanto antes fazer a cirurgia. Vocês já chegaram a pedir ajuda aqui dos órgãos da saúde aqui do município? Então, como é uma cirurgia bastante, como eu posso dizer, ela precisa de um poder judiciário. A gente tinha que entrar na justiça. E conforme vai passando o tempo, fica mais difícil, né? A gente precisa de urgente, porque até então o médico que atendeu falou que ele tem que fazer até os 7 anos para a cirurgia acontecer e ele ter um ótimo resultado. E aí vocês estão fazendo vaquinha? Como é que vocês estão se sobressaindo para tentar arrecadar esse valor total? A gente está fazendo vaquinhas, né? A gente também ganhou um boi de 12 arrobas, onde a pessoa ficou disponível para fazer as rifas e nos ajudar a vender. Aí a gente vai sortear o boi, né? E também vaquinha solidária, que a pessoa pode doar qualquer valor. Então é importante você que está em casa, você que de repente está vendo essa matéria, se sentiu tocado e quer ajudar, está aqui as redes sociais do Raoni, do Raoni. Está aqui também o Pix para que você possa ajudar, para que nós possamos então fazer algo e ajudar o pequeno Raoni de apenas 5 anos. Mãe, muito obrigado por ter recebido a gente aqui, viu? Eu que agradeço. Muito feliz por estar participando do programa Beija Flor. Raoni, vai dar tudo certo, beleza? Toca aqui. Vai dar tudo certo. Tchau, tchau.